Nas festanças do meu pago Nas festanças do meu pago No fandango, no rincão Só se dança a rancheira O shopping e o padeirão Quem passar a noite inteira No fandango, no rincão Nunca mais esquecerá Daquela grande animação Quem passar a noite inteira No fandango, no rincão Nunca mais esquecerá Daquela grande animação Vou cantar a noite toda Pra alegrar meu coração Que uma gaúcha amagoou No fandango, no rincão Vou cantar a noite toda Pra alegrar meu coração Que uma gaúcha amagoou No fandango, no rincão Quem quiser se divertir E conhecer a tradição Venha dançar no rio grande No fandango, no rincão Quem quiser se divertir E conhecer a tradição Venha dançar no rio grande No fandango, no rincão No fandango, no rincão No fandango, no rincão No fandango, no rincão Legenda Adriana Zanotto